Olá amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais Hoje de Borracheira The News veio fazer um vídeo diferente pra vocês Vamos fazer um deslocamento, mostrar o trajeto que a gente faz Até chegar onde que está o pneu Estamos saindo da cidade de Cambará Pra isso ocorrer lá em Bandeirantes Agora estamos aqui na cidade de Andirá Vamos pegar a estrada de terra agora E vamos mostrar passo a passo como a gente faz pra chegar no pneu Onde que ele está, o deslocamento nosso que vai dar a média de 40, 45 quilômetros Acompanhe com a gente aí A gente vai mostrar o percurso pra você O lugar que a gente passa, certo? Até chegar onde que está o pneu lá E aí galera Agora estamos na estrada de terra Estamos seguindo o destino ao patrimônio Sertãozinho, município de Bandeirantes Onde vamos atendendo o pneu de transporte, né? Acompanhe com a gente aí Estamos chegando aqui Na Ponte Nova Rio Cinzas Aqui é o Rio Cinzas Aí estamos chegando aqui Vou mostrar o percurso pra vocês Como que é o nosso deslocamento Aqui está Aqui está o Rio Cinzas Olha aí A ponte bem estreita Ponte bem estreita Não dá pra passar Dois carros aqui Olha pra você ver que bonito O cinza aí pra baixo Olha lá pra cima Olha lá Dá pra ver as pedras, gente Está bem seco o Rio, né? Dá pra ver os Curimba Lugar bonito, hein? Vamos lá Ali já está um caminhão Da mesma empresa Que nós vamos atender lá Já está carregado Estamos no caminho aqui Aí Deixa Aí galera Vamos lá Logo voltaremos lá de novo Galera Voltando novamente Estamos chegando aqui No patrimônio Sertãozinho É Aí ó Patrimônio pequenininho Você vê que nós saímos lá De Cambará Lugar longe Vamos dar assistência A nossos clientes Fazemos um trabalho Diferenciado Vamos até onde o pneu Está furado Pra fazer Se eu conserto aqui Uma avenida Pequena avenida Patrimônio pequenininho Né? Vamos dar sequência Pra frente aqui Pra não achar Onde que está o pneu Furado Aí galera Estamos encontrando Mais um caminhão Da empresa Que estamos indo atender Vamos lá Estamos quase chegando Nosso destino Longe pra caramba Vamos lá Na sequência Estamos quase chegando Nosso destino Aí Olha onde que está aqui Pneu furado Lá embaixo A colheita A colhedora Está lá embaixo Colhendo Vamos ver se esse daqui O pneu Está com problema E aí E aí E aí Galera Já estamos aqui No destino Onde o pneu Está furado Aqui Né? Já Tirei ele Do ar Aqui já Já vamos consertar Ele Pegou um parafuso Nele Né? E aí Hoje mostramos Um vídeo diferente Para vocês Mostrando Passo a passo Como a gente chega Aonde que está O pneu furado As estradas O lugar que está Mostra para lá Um pouquinho Estão colhendo Debaixo para cima Aqui Né? E vamos dar assistência No pneu dele Aqui Um pneu 600 Barra 50 22 E aí Um pneu difícil Olha a grossura Do talão Só que de primeiro A gente tirava O aro Com roda Exudo para o chão Trabalhava no chão Né? Dificulta muito mais Para a gente Porque a gente Tem que ficar pegando peso Levantando para lá e para cá Hoje Trabalhando Só com o pneu Só Tira-se o pneu Ó E ponha-se o pneu Entendeu? É mais fácil Para a gente A gente trabalha Só com o pneu Não precisa ficar Pegando esse aro pesado Né? É isso aí galerinha Esse é Um pedaço Do dia a dia Da borracharia Do Denilson Tá? Queria agradecer A todos vocês Que se inscreveram No nosso canal Que está bombando Deixou seu like lá Tá? Deixe seu like Nesse vídeo também Aí tá? Se inscreva No nosso canal Borracharia do Denilson Aperte o sininho Para quando a gente vai fazer Os novos vídeos Chegar notificações Para vocês aí Valeu galerinha Um abraço a todos aí Tchau, tchau Tchau